E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos agora de Project Cars 2, eu vou jogar no circuito Willow Springs International Raceway nos Estados Unidos, eu vou jogar com a LaFerrari, vamos lá então, partiu, bora, vamos lá e foi dar uma largada, a gente vai tomar aquele cuidado básico aqui, para a gente não derrapar, porque na chuva, essa LaFerrari, ela fica muito sensível e derrapa muito cara, foi mal, desculpa, desculpa, e outro detalhe, não posso pisar fundo no acelerador, senão o carro vai embora, derrapa também né, derrapa, derrapa, aqui tem que ter um pé leve, pé de moça, aqui tem que ter pé de moça, a pista está muito escorregadinha, está escorregando demais, agora aqui eu já boto uma pressão, caraca mano, concentração total, total, o cara freou demais cara, valeu, valeu, não, não, não posso, não cara, a vontade de setar o pé mano, mas só nas retas que a gente bota um pezinho no pé mano, mas agora não, agora ferrou, agora tem que... cara, esse jogo está muito bom cara, está muito bom, o jogo está ótimo galera, foi lançado na quinta-feira praticamente né, a data de lançamento era pra sexta, mas ficou lançado na quinta, muito legal jogar na chuva cara, muito legal, os cara da frente também esfreiam demais cara, demais, vai deixando o like, deixa também o comentário, valeu, não esqueça de compartilhar no facebook com seus amigos, valeu, essa é a segunda volta, vamos agora, agora é a última volta, estou em segundo lugar, cara, fui prestar atenção no cara e olhar o placar, não dá, você não pode tirar o olho da pista não cara, não dá pra olhar pra pista, tem que ser bem rápido, eu quero pegar o vácuo aqui, mas está difícil, ah não cara, errei aqui, errei, errei feio, errei feio mano, essa pista está escorrendo demais, aí, valeu filhão, obrigado, agora eu vou com tudo, ae garoto, beleza mano, beleza, caraca mano, muito maneiro cara, você tem que ter o máximo de concentração cara, não tem como, você olhar pra, pros números, olhar a posição que você está, qualquer vacilo, ainda mais na chuva, você acaba saindo da pista cara, e esse é o Project Cas 2, muito bacana, o jogo está ótimo galera, o jogo está sensacional, os gráficos, a jogabilidade, a force feedback do volante, está ótimo, galera, deixa o like, compartilha com seus amigos, muito obrigado a todos que assistiram, e até a próxima aqui no canal do Luan Gamers, valeu galera, um abraço, fui! e aí,